Registro, em nome da Santa Casa BH, um agradecimento por todas as manifestações de solidariedade que estamos recebendo da sociedade. Sociedade que criou e a quem pertence a essa instituição. Agradecemos também ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar de Minas Gerais, ao SAMU, à Defesa Civil e à Rede FEMIG, em especial aos hospitais Odete Valadares e Pronto Socorro João XXIII, que receberam alguns dos nossos pacientes. Neste momento, constatamos que a mesma sociedade que criou a Santa Casa BH a abraça. E é por isso que superamos as dificuldades há 123 anos e continuaremos seguindo em frente em nossa missão.